Prepara as câmeras, prepara as câmeras, vocês no palco tem que fazer também, hein? Quem tem a luzinha no celular, levanta lá em cima aí, todo mundo, acende! Acende! Vamos contar até três agora, Vitor, tem que ser todo mundo, de canto a canto, tá bom? Vamos contar até três, e no três, todo mundo vai jogar pro alto, pra ficar bem bonito, tá bom? Vamos nessa, Vitor! Atenção, Petrolina! Um, dois, três! Um, dois, pro lado e pro outro! Vai, sai, sai, vai, 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 vai! Tá bonito, Petrolina! Tá bonito! Que coisa linda! Vai, vai! Já tem o grito da galera! Vai! É o seguinte, pessoal pela prova, vamos entrando, tem espaço aqui a nossa esquerda ainda, Vamos deixar isso bem lotado!